Ao passear com seu cachorro, você já deve ter percebido que ele late para algumas pessoas e para outras é super amigável. Por que os cães têm reações diferentes com as pessoas? Será que eles sabem de algo que você não sabia? O Dicas Boas para Cachorro vai te ajudar respondendo essas perguntas nesse vídeo. Então, continue aí para descobrir um pouco mais sobre o mundo fascinante dos cães. 4. Pessoas exalam cheiros Os cachorros veem o mundo primeiramente através de odores. Isso se deve ao olfato super apurado deles, que é de 10 mil a 100 mil vezes mais aguçado que o nosso. Por conta dessa disparidade, fica até difícil da gente imaginar a quantidade de informações que os cachorros conseguem captar vindas do cheiro que as pessoas exalam. 5. Pessoas têm cheiros diferentes e o seu cachorro pode latir para algumas, pois o odor que exalam não é convidativo e pode representar ameaça. Por exemplo, o seu cão pode latir para algumas pessoas, pois elas exalam cheiro de outro cão ou gato em suas roupas. Isso é realmente comum, mas os cheiros não param por aí. As pessoas podem carregar odores pouco familiares para o cachorro, como cigarro. Além disso, muitos cães sentem aversão a cheiros fortes como vinagre, perfume, álcool, cítricos ou alvejantes, água sanitária, por exemplo. Você pode até pensar que esses cheiros vão sumir de você depois de alguns minutos, mas o seu cachorro será capaz de sentir por um longo tempo. Da mesma forma, para os feromônios que as pessoas emitem, podem alertar o seu cão para uma ameaça. E isso deixa essa curiosidade ainda mais interessante. Os cães sentem quando estamos nervosos. O nosso corpo produz reações químicas relacionadas ao estresse e hormônios que têm odores distintos. Quando alguém lhe deixa nervoso, se aproxima de você, o seu cachorro consegue captar que você não está à vontade e late para essa pessoa para garantir que você está seguro. A aparência de uma pessoa Os cães não veem detalhes ou cores da mesma forma que nós vemos. Mas mesmo assim, de certa forma, eles dependem da visão. Por isso que aparências podem despertar certos gatilhos nos cães. Pode ter algo diferente na pessoa que desestabiliza o seu cão. Como, por exemplo, estar usando chapéu, ter uma barba, falar alto, usar roupas largas, usar acessórios barulhentos, terísticas ou o movimento de uma pessoa são desconhecidos para eles. Ou que lembre uma ameaça, como uma pessoa que está parada de uma maneira que parece imponente ou agressivo na perspectiva do cachorro. Ou uma pessoa que fez um movimento brusco. Para evitar essas situações, que podem gerar problemas graves, como uma mordida, garanta que seu cão seja exposto a diferentes pessoas. Socialize. Frequente parque próprio para cães. Alterne sempre os locais de passeio. E assim, garanta que seu cão está sendo exposto a diferentes situações, pessoas e odores. Agora que você já sabe que os cães também conseguem saber se estamos à vontade ou não, responde aí nos comentários. O seu cão já te salvou de alguma situação não agradável? E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, para que a gente continue trazendo muita informação sobre o mundo canino para vocês. Até a próxima!